Oh oh, origem moral Oh, e essa é apaixonada demais Alô, Zé Rodrigues, Paraná, Tocantins Segura essa aí pra você Amor, o seu amor pra mim é tudo A minha vida está em suas mãos Você é meu presente, o meu futuro Sem você não tenho direção Quando acaba o amor, acaba o mundo Quando a gente ama de verdade E tudo deslada em um segundo Deixa você por maldade A felicidade não acaba Quando é amor de verdade Mas o mundo deslada Transforma em lágrimas Quando é falsidade A felicidade não acaba Quando é amor de verdade O mundo deslada Transforma em lágrimas Quando é falsidade Amor, o seu amor pra mim é tudo A minha vida está em suas mãos Você é meu presente, o meu futuro Sem você não tenho direção Quando é amor de verdade Quando acaba o amor, acaba o mundo Quando a gente ama de verdade E tudo deslada em um segundo Deixa você por maldade Deixa você por maldade A felicidade não acaba Quando é amor de verdade Quando é amor de verdade E tudo deslada Transforma em lágrimas Tudo é falsidade Forró, origem moral Um dia eu quero te encontrar Saber o que aconteceu Você me deixou feliz Cheio de aceração Depois desapareceu Se eu descobrir se onde você está Seria um grande presente de Deus Quem sabe assim vamos viver feliz Se acaba a cicatriz desse coração meu Estou pensando até em viajar Estou pensando até em viajar A procura desse sonho meu Quem sabe eu mudando de lugar O jogo pode mudar Você encontra eu Eu não sei por onde anda você Onde você está Preciso tanto saber Por que nós estamos separados Está cada um pra um lado Preciso tanto te ver Eu não sei por onde anda você Onde você está Preciso tanto saber Por que nós estamos separados Está cada um pra um lado Preciso tanto te ver Um abraço pra meu parceiro Israel em Paraná Tôs grandes Um dia eu quero te encontrar Pra saber o que aconteceu Você me deixou feliz Cheio de esperança Depois desapareceu Se eu descobrir se onde você está Seria um grande presente de Deus Quem sabe assim vamos viver feliz Se acaba a cicatriz desse coração meu Estou pensando até em viajar A procura desse sonho meu Quem sabe eu mudando de lugar O jogo pode virar Você encontra eu Eu não sei por onde anda você Onde você está Preciso tanto saber Por que nós estamos separados Está cada um pra um lado Preciso tanto te ver Eu não sei por onde anda você Onde você está Preciso tanto saber Por que nós estamos separados Está cada um pra um lado Preciso tanto te ver Forró Origem Moral A galera no salão Até amanhecer o dia Hoje eu não volto pra casa Eu vou comer água Cair na folia Fica olhando pra mim Uma garota moral Usa piscina, umbigo Cabelos compridos Eu tô passando o mar Eu já tô ficando doido Vou chamar ela pra dançar Vou chamar ela pra dançar Doce o chão de aço da pé Doce o que vier Até clarear Vem, que eu tô doidinho Volto pra quebrar A galera para pra te ver dançar Vem ficar comigo até amanhecer Vem, vem menina linda Mais que avião Eu já vou chegando E vou passando a mão Hoje eu tô doidinho Eu fico com você Vem, que eu tô doidinho Volto pra quebrar A galera para pra te ver dançar Vem ficar comigo até amanhecer Vem, vem menina linda Mais que avião Eu já vou chegando E vou passando a mão Hoje eu tô doidinho Eu fico com você A galera no salão Até amanhecer o dia Hoje eu não volto pra casa Eu vou comer água Cair na folia Vem ficar olhando pra mim Uma garota morar Usa piscina um bigo Cabelos compridos Eu tô passando mar Eu já tô ficando doido Vou chamar ela pra dançar Dança o chão de aço da pé Dança o que vier Até clarear Vem, que eu tô doidinho Volto pra quebrar A galera para pra te ver dançar Vem ficar comigo até amanhecer Vem, vem menina linda Mais que avião Eu já vou chegando E vou passando a mão Hoje eu tô doidinho Eu fico com você Vem, que eu tô doidinho Volto pra quebrar A galera para pra te ver dançar Vem ficar comigo até amanhecer Vem, vem menina linda Mais que avião Eu já vou chegando E vou passando a mão Hoje eu tô doidinho Eu fico com você Bora dançar Bora curtir Forró, origem moral Forró, origem moral Dói demais A sua ausência me perturba Levou a minha paz Mas mesmo assim eu vou à luta Preciso encontrar você Pra te dizer O quanto eu te amo Por uma briga qualquer Deixou pra trás Todos nossos planos Não me castiga Por favor, amiga Preciso te ouvir Neste abandono Perdi o sono Pensando em ti Estou quase alucinado Morrendo de vontade De te ver Quase que bate meu carro Pensando em você A gente bebe pra esquecer A gente bebe pra esquecer Às vezes serve pra lembrar Ainda mais Pois é Eu até bebi a noite toda Por essa mulher Eu tô quase alucinado Morrendo de vontade De te ver Quase que bate meu carro Pensando em você A gente bebe pra esquecer Às vezes serve pra lembrar Ainda mais Pois é Eu até bebi a noite toda Por essa mulher Ai demais A sua ausência me perturba Levou a minha paz Mas mesmo assim Eu vou à luta Preciso encontrar você Pra te dizer Quanto eu te amo Por uma briga qualquer Deixou pra trás Todos nossos planos Não me castiga Não me castiga Por favor me liga Preciso te ouvir Neste abandono Perdi o sono Pensando em ti Quase alucinado Morrendo de vontade De te ver Quase que bate meu carro Pensando em você Quase que bate meu carro A gente bebe pra esquecer Às vezes serve pra lembrar Ainda mais Pois é Eu até bebi a noite toda Por essa mulher Estou quase alucinado Morrendo de vontade De te ver Quase que bate meu carro Pensando em você A gente bebe pra esquecer Às vezes serve pra lembrar Ainda mais Pois é Nem bebi a noite toda Por essa mulher Porra, origem moral Qualquer palavra Nessa hora Pode tornar Sintesa Teu coração Te amo Querida Com você Sorrindo Te amo Querida Adonado Meu Destino Porra, origem moral Uh, paixão E esse é pra tocar no seu coração Por você Estão tudo Seu amor Me cega O maior Do mundo Sou o homem mais feliz da terra Se com você Me sinto bem melhor Se não te tenho amor Sinto só Quando ao seu lado Me sinto grande E a felicidade Expande Te amo Te amo Querida Com você Sorrindo Te amo Querida Adonado Meu Destino Estão tudo Seu amor Me cega o maior do mundo, sou o homem mais feliz da terra Se com você me sinto bem melhor, se não te tenho amor Sinto só, quando ao seu lado me sinto grande E a felicidade expande Te amo, querida, com você sorrindo Te amo, querida, adornado o meu destino Te amo, querida, onde for, tô indo Te amo, querida, estamos sempre juntinhos E essa é pra beber e chorar Segura, forró, origem moral Uh!